O jogo tá com 31 minutos do segundo tempo e o José Mourinho vai pro vestiário Mas peraí, aí a imagem foi buscada e o Dyer voltando, o Dyer tava no vestiário O Dyer foi pro vestiário, eu acho que o Mourinho foi buscar o Dyer Por isso, né, tinha um vazio na defesa do Tottenham Número 1 ou número 2, hein, Mr. Dyer? Saiu porque não tinha jeito Olha o Mourinho, o Chelsea E aí 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 E aí